O quadro Gente de Juiz de Fora vai dar uma volta de ônibus para conhecer a história de vida do Reis. Um motorista apaixonado pela profissão e muito preocupado na condução de vidas das pessoas. Esse é o quadro Gente de Juiz de Fora. Vem comigo! Bom dia! Tudo jóia! Eu estou aqui no ponto final do bairro Santa Catarina para fazer um bate-papo valioso com o Reis. Reis, conta para a gente de quando que surgiu essa vontade em ser motorista de ônibus. Então, essa vontade ela parte desde quando eu era criança, né? Que meu tio trabalhava na empresa como cobrador lá em 95, 97. Eu ainda era pequeno, ele passava todos os dias perto de casa lá, jogava sempre as moedinhas para mim. E eu sempre falava com a minha mãe, olha, eu quero trabalhar no ônibus um dia, quero ser motorista, tenho esse sonho. A minha mãe não acreditou muito não, porque falava, meu filho, você é muito pequeno, você acha que você vai conseguir alcançar o pedal? Eu falei, que é isso mãe! Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, hoje nós conseguimos estar aí na direção em nome de Jesus. Mas só que você começou, não foi como motorista, não é isso? Comecei como cobrador. Entrei como cobrador em 2012, passei pelos processos, tirei minha primeira habilitação, categoria B de carro. Graças a Deus, consegui tirar minha habilitação, categoria D, né? Para transportar passageiro, né? Transporte coletivo. E graças a Deus, quando foi em 2018, nós conseguimos passar para o motorista. E eu vejo, eu olho para você, gente, você não tem noção. O orgulho que ele sente em ser motorista de ônibus, transportar aí tantas vidas, né? Em média, você tem uma ideia de quantas pessoas que você transporta por dia, por mês? Ah, por dia, dá uma média de mais ou menos uns 400 passageiros. Eu trabalho aqui no Bom Pastor na parte da manhã e trabalho no Cruzeiro do Sul na parte da tarde. Então, por dia, uma média de 400 passageiros. Gente, então assim, mais de mil pessoas por mês. E qual que é o tamanho dessa responsabilidade toda? A responsabilidade é muito grande, né? Porque, como a moça falou com a gente, nós estamos transportando vidas. É uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente. Saber que todos os dias você precisa sair de casa, você precisa levar as pessoas para o trabalho, para o médico, né? As pessoas também que vão para as escolas, muitos alunos. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente que tem alegria, a gente que gosta do que faz, é muito prazeroso. E durante toda essa trajetória, você teve incentivo de outras pessoas? Muito, muito, muito incentivo da minha mãe, muito incentivo da minha esposa. Principalmente nesse processo de passar para cobrador, para poder passar motorista. Minha esposa foi fundamental nesse processo, porque eu cheguei a ponto de querer desistir. Porque a gente sempre quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Só que tudo tem um tempo determinado por Deus. E as coisas a gente tem que entender que a gente passa pelo processo. E assim, quando você está no trânsito, quais são os principais desafios que você enfrenta? Nós, como condutores do transporte coletivo, nós temos a responsabilidade de zelar pelos veículos menores. Só que os desafios, muitas das vezes, vão muito além daquilo que a gente pode fazer. É lógico que assim como um motociclista, assim como alguém que está num carro, o motorista do transporte coletivo também erra. Só que o erro para o motorista do transporte coletivo, ele precisa ser zero. Porque uma moto talvez tenha uma condição melhor, um carro, um ônibus, se ele errar, provavelmente pode provocar um acidente muito grande. Mas eu digo que é muito no psicológico da gente, porque muitas das vezes o cansaço que a gente sofre, não é somente o físico, mas principalmente o mental. Eu acho que o autocontrole na direção, no dia a dia, no trânsito, é a base fundamental para que a gente possa conseguir superar esses desafios. Agora uma coisa que eu admiro em você, gente, eu estou falando admiro, porque eu sempre tenho o costume de pegar o ônibus com o Reis. Então assim, eu acompanho a trajetória dele já faz tempo, sei do sonho dele, e fico muito orgulhosa dele ter chegado onde ele chegou, porque foi muito foco, muita perseverança. E, gente, por mais desafios que ele encontra no dia a dia, ele está sempre com esse sorriso aqui no rosto, dando bom dia, boa tarde, brincando com os passageiros. E isso torna também uma aproximação com os passageiros, não é isso? Você faz muitas amizades por aqui? Muita, muita. Graças a Deus a gente tem muitas amizades, não somente aqui, como lá no Cruzeiro do Sul. Porque o que acontece? Todos nós temos problemas, só que nós precisamos separar, quando nós sairmos de casa, deixar os problemas que nós temos em casa, em casa, a mesma coisa quando nós voltarmos para casa. A gente tem que saber filtrar. O que é em casa é de casa, o que é do trabalho é do trabalho. Quando a gente consegue separar, consegue equilibrar, eu creio que fica tudo mais fácil. Gente, o Reis agora está com os minutos contados, é que ele precisa de voltar a trabalhar, né? Afinal de contas, tem muita gente ainda precisando do trabalho dele aqui na nossa cidade, viu? Mas a gente vai acompanhar essa viagem até o centro. Vem comigo! Eu fico muito grato a eles e agradeço por eles, que eles fazem pela gente. E eles estão sempre nessa alegria deles aí. Transportando sempre a vida com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que eles têm aí com os passageiros, né? Anderson, como é que é trabalhar aí com o Reis? Cada dia mais é um aprendizado. Ele nota 10, como motorista e como pessoa também. Ele é um profissional competentíssimo, muito educado com os passageiros, de uma gentileza, de uma boa vontade. Uma pessoa que trabalha num trânsito tantas horas por dia, se dispor sempre a ter boa vontade com todo mundo, não é comum. É o melhor motorista dessa linha. Vamos ao nosso destino final aqui no Parque Alphard e você conhecer um pouquinho da história do Reis. Reis, você gostou de participar? Foi muito legal, muito proveitoso. E o Gente de Juiz de Fora termina aqui. Até o próximo episódio. Tchau!